Fala galera, sou o Fábio Durello, esse aqui é mais um BJJ Insider, dessa vez eu tô na Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Vou apresentar pra vocês esse cara aqui, Fábio Duarte. Prazer. O Fábio tem uma pousada aqui chamada Ianay. Ianay Chalé Praia. Ianay Chalé Praia, que é excelente. A gente tá fazendo esse vídeo aqui e eu vou, saindo da praia, a gente vai lá pra pousada, eu faço questão que vocês vejam a pousada do cara. É tipo um paraíso. É tipo um paraíso. É muito legal. O Fábio é faixa preta, 3 graus, da Xtreme. É isso, formado pelo Pedra, pelo Fabiano Vitorino. Fabiano Vitorino. Lá do Tatuapé, né? É, no Tatuapé, zona leste de São Paulo. E ele me convidou pra vir aqui pra Ilha Bela, conhecer a pousada dele e conhecer o trabalho que ele faz com o Jiu-Jitsu. Já treina Jiu-Jitsu há quanto tempo, Fábio? 18 anos, Fábio. A gente começou junto. 2000? 2000. No ano 2000 comecei, iniciei com o pessoal do Rossiangreis. Rossiangreis. Logo depois de 6 meses conheci o Fabiano Vitorino, o Pedra. Iniciei a minha jornada do Jiu-Jitsu lá com ele. E até hoje, né? Formado em faixa preta há 9 anos. E a gente tenta passar o melhor aí do Jiu-Jitsu pra galera, né, cara? De uma forma saudável. Que além de proporcionar grandes momentos como esse meu e seu aqui, desfruta de amizade, família. Eu adequei tudo isso ao paraíso que você tá vendo. Cara, bicho, eu faço questão que você fique até o final desse vídeo. A gente vai sair daqui da praia, ó. Vou mostrar a praia primeiro. Vamos aqui, Fabião. Ó, ó o lugar que a gente tá com os barcos. Aqui é o Ciclub de Ilhabela, né? Quero mostrar pra vocês a pousada dele. É realmente um paraíso o lugar. Tem uma piscina com uma rocha, água que vem da natureza, da nascente. É lindo, é lindo demais. Então, e eu quero também pedir um favor. A gente vai passar uma posição de Jiu-Jitsu. Oh, legal. Tá? Você vai passar a posição de Jiu-Jitsu. Legal. Beleza? Então já vai pensando aí o que você vai fazer. Ah, bacana. Tá? Vou passar uma posição aí útil. Eu uso bastante ela e eu acho que vai ser bacana pro canal. Já tá na cabeça, então. Não, legal. Vai ser irado. Então a gente vai dar uma voltinha aqui na praia. Você tá aqui na Ilhabela há quanto tempo? Tô morando há cinco anos, Fabio. Você veio de São Paulo? Vim de São Paulo. Por que Ilhabela? Ah, assim, a gente já tinha a casa aqui e a ida, vinda de São Paulo, a insegurança de morar numa cidade muito grande, com as filhas pequenas, eu resolvi me adequar a um local que é um interior com praia, assim, com bem-estar, segurança, juntamente com a minha pousada, né? Que realmente a gente fez com muito carinho e até no nosso slogan, Yanai Xalé Praia, é um jeito novo de hospedar. E a gente deixa todo mundo muito à vontade. Realmente, realmente. É, não fica uma coisa muito mecânica, muito menos, é, em cobrança ao cliente, né? Ele fica à vontade, ele entra, sai, quase que ele tem vontade dentro da pousada, lógico, com os limites. Tá. Sempre de... Eu vou falar uma coisa, eu já viajei bastante, conheço um monte de lugares por aí e, cara, eu fiquei surpreso. A pousada é animal, é tipo... Galera, vocês vão ver a pousada, tem uma piscina, já falei da piscina aqui, mas em cima dessa rocha, a rocha fica em cima da piscina e em cima da rocha tem os quartos, onde ele me colocou, obviamente. O cara vai lá e me coloca no melhor quarto da piscina e, cara, é um lugar que, meu, todo mundo tem que conhecer. Aqui, ó, é o nosso primeiro escritório, né, cara? Pra ver. A gente recepciona a galera que vem se hospedar. Servido o nosso café da manhã, nesse local aqui, que é um ambiente aberto. Na verdade, quando eu projetei, eu projetei realmente pra isso, né? Pra tomar um café da manhã, em meio à natureza, muito legal. Então, nós vamos seguir ali pra cima pra ver os quartos, né, o ambiente da pousada. Aqui começam os quartos, que são oito stand-up, que é chamado de silver. E os hospedam até quatro pessoas. Aqui tem um laguinho natural, cara, esse barulho, todo mundo acha incrível. Essa água é corrente de... direto da rocha, da pedra. Vem lá de cima, né? Lá de cima. A gente tentou aproveitar toda essa parte que a natureza nos concedeu, né? É uma pousada ecologicamente correta. Então, aqui a gente tem uma piscina também, de água natural. Tem uma rocha dentro. Eu tentei aproveitar totalmente o que a natureza conseguiu me dar, né? Assim, o pessoal adora ficar nesse ambiente. Um ambiente bem legal. Um ambiente gostoso. De paz. Muito bom, cara. E aqui em cima tem outros quartos, né? Então, ali são as suítes premiums. Que até... Uma suíte que tem banheira, ofurô. Ao lado aqui da piscina tem outros quartos que é denominado gold. Também é uma arquitetura um pouquinho diferente. E também tem banheira lá. Ofurô. Aqui é uma jacuzzi. Entendi. Juso comum, né? Dá pra usada toda. É bem gostoso. O pessoal fica aqui no final de tarde. O sol tá batendo nela. Então, a galera realmente curte. Agora, uma coisa incrível daqui. Você já viu um pé de pitanga numa rocha? Esse aqui? É, um pé de pitanga numa rocha. Filmar isso aqui. É verdade, cara. Saiu da rocha. Olha isso aqui, ó. A rocha toda aqui. Dá fruto. Pitanga. Que demais. Dá uma olhadinha no quarto premium Vista Piscina, que eu chamo, né? É o quarto que... Pô. Meu amigo Fábio tá aqui. Eu tava esperado nele, pô. Olha o que ele deixou aqui pra mim, ó. Hidromassagem. É um quarto bem legal, cara. Vamos lá ver a vista. Aqui é a vista da pousada. Já dá uma visão pro mar também. Excelente, cara. É bem legal. Muito legal. Bom, vamos fazer o seguinte. Vocês já conheceram a pousada. E agora a gente vai lá mostrar a posição. Pode ser? Pode ser. Bora. Tamo junto. Valeu. Bom, galera. A gente tá aqui na pousada Yanai. Vocês já viram lá a praia, o restaurante do Edinho. Edinho, o Angelicão. E o Fábio vai passar pra vocês. É uma Jeep. É uma Jeep. É uma posição característica minha. Toda a luta, todo treino. Eu, se eu tiver em dificuldade, eu entro ela. Se eu não tiver, eu vou atacar nela. Vamos ver como é que ele raspa de Jeep. Bora? Legal. Então vamos lá. Fabio, eu começo aqui a posição. É a posição assim que eu não posso deixar você chegar muito perto de mim antes de eu entrar. Te grampear. Se você me grampear, a posição não vai existir. Então, na hora que eu entrei, já começo a te afastar de mim. Uma mão de espera em cima, uma mão de espera embaixo. Por quê? A situação do Fábio aqui vai ser vir abraçar minha cabeça, pegar meu braço aqui. No momento que ele fizer isso, com a ajuda dele, eu vou supinar ele com a perna. Então, eu fecho, supino. Aí eu escondo o braço de imediato, para ele não ter o meu braço... Num triângulo, eventualmente. Num triângulo. Tá. Escorro minha perna, ele já começa a ficar desequilibrado. Para eu não ter um outro triângulo de ataque, eu troco a base de pé. Troquei a base e saio de quadril. Ele já fica meio incomodado aqui de ser raspaio. Se ele for para lá, eu acompanho e volto ele. Continuo com o ganchinho, mão na panturrilha dele, cabeça bem baixa e vou abrir o leque. Abrir o leque, mão atrás da cabeça. Eu vou pedir para a gente repetir e vou fazer umas perguntas aí de uns detalhes, tá? Tá ótimo. Vamos lá. A maneira como você entrar na Jeep. Vamos lá. Primeira coisa que eu notei, olha o que ele faz aqui. Eu fico de lado. De lado e coloca o joelho para não grudar. Na hora que eu entro, eu já faço uma espera aqui que você não pode chegar perto de mim. Quem vai decidir a hora de você chegar vai ser eu. Porque é natural. Quando você faz esse escudo aqui, a reação é ir para frente. Você nunca vai para trás. Sempre você vai vir para cima de mim. Você vai fazer pressão aqui. Na hora que você vier, eu te uso supirando. Escorro a minha perna e escondo o meu braço para não ter um armlock aqui. Um triângulo, uma quimura, um armlock. Vou saindo de quadril, troco a base do pé de raspagem. Sabe o que eu notei aqui também? Quando você troca essa base, os seus pés ficam mais para fora. Você tem muito mais pujança para raspar para cá. Isso aí. Se você não fizer nada, daqui eu vou te raspar. Segura a tua panturrilha. Cabeça colada na coxa. Sempre a cabeça colada aqui na coxa, né? Muito bem colada na coxa. E essa mão aqui, parando o teu golpe de ataque. Vou abrir o leque. Cair de leque. Excelente. Excelente. Aqui tem que tomar um cuidado só para não deixar essa mão... Tem um triângulo, né? Então assim, eu colo a minha cabeça aqui, onde você tem possibilidade. E aqui eu vou tirando. Ótimo. Passei a... Cara, excelente. Raspagem de Jeep básica e uns detalhes que fazem a diferença. É, em toda luta que eu tenho uma dificuldade, eu tento ir mudando ela e aperfeiçoando. Foi um golpe, realmente, que eu aprendi lá no passado e até hoje eu uso. Será muito. 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 A raspagem que... Rabinho, muito obrigado. Obrigado pela visita, cara. Pelo final de semana. Foi ótimo. Tudo, excelente. Espero que vocês tenham gostado. A pousada, como eu falei, não falei da boca para fora. De verdade, é um dos lugares mais legais que eu já vim. Obrigado. Verdade. Obrigado, cara. Tá bom? Tudo junto. Parabéns demais pelo trabalho que você faz com o Jiu-Jitsu aqui também. Sim. E eu vou visitar mais vezes. Sim. Casa minha, tua, de todo mundo que estiver com vontade aí. Valeu. De ficar no Yanai. Vem visitar aqui em Liabela. Obrigado. Pousada Yanai. Valeu, galera. Jiu-Jitsu muito além do tatame. Pra mais vídeos, se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Curta a nossa fanpage no Facebook. E siga o BDJ Club lá no Instagram também. Ah, e não se esqueça de ativar as notificações aqui no YouTube. Pra ficar por dentro dos novos vídeos. Dar aquela ajustada no seu jogo. E conhecer as academias que a gente visita por aí. A gente se vê no próximo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.